Vamos nessa a partir de agora, tempo bom aqui no estádio. Tudo leva a crer que teremos um grande jogo de futebol. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. É a Fute Weekend League voltando a sua tela com mais essa partida. Passa o microfone agora para Caio Ribeiro. Carvajal. Soares. É uma bola de presente. Crespo. O Atlético perde a posse de bola. Bola aberta pelo lado. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Carvajal. Soares. Kimmich. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, pare. Desce a thumb. No travessão. Está viva. Bola desperdiçada pelo Atlético. O pessoal lá no banco não acredita que a bola bateu na trave e saiu. Villani seria o gol da vantagem. Deixava o jogo muito mais tranquilo para eles. Vereno rojo, demarca japonesa. Sai pela linha lateral e arremesso. Se quiser, pode descer pelo lado. É desarmado. Cabe o cruzamento. Pode ser o gol. A quem barrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Villani, essa bola ia entrar. Mbappé. Bola perdida pelo Atlético. Passou mal. A defesa retoma. Quem está ali pelo lado. Mbappé avança. Soares. Bola cruzada. Tem gente. Gol. É o primeiro do jogo. Está 1 a 0 a rede balança. Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto para a área. Na medida que ele pega de primeiro. Um voleio espetacular direto para o gol. Crespo. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Posse de bola retomada. Sancho está aberto. Recebe. Embappé recebe. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Alejandro Gomes. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Luicito Suárez. Boa enfiada de bola. GOOOOOOOL. 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 Vai descendo com a bola. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. A zaga bloqueia. GOOOOOOOL. Dá a posse de bola de graça. GOOOOOOOL. Gomes. Bloqueio preciso. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ele correu cedo demais. O arremesso é bom. Já estão pertinho da área. Gomes recebe. Intercepta e mata o ataque. Crespo. Arrepia dali, Sérgio Ramos. Hakimi. Calbote tira a bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Cruzou, bola mais longa. Aparece o goleiro, tira de soco. Suárez para fazer. Gol! Chocolate, que aula de futebol ofensivo para frente. Jogo de um time só antes do intervalo. Chocolate está desenhado. Bom corte. Retoma no meio campo. Fim do primeiro tempo. Se um lado sobra, o outro fica devendo. 3 a 0 mostra o placar. Fim do primeiro tempo. 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 Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Crespo. O Atlético se manda para o ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Sobra campo, vem o contra-ataque. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. Está preciso hoje, não erra nada. Para mandar para o gol. Chega a marcação, chute bloqueado. Gomes. Não passa na zaga. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Sem goleiro. Bateu. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Valverde. O que é o futebol, Caio? Olhando só a escalação, a gente esperava um jogo equilibrado. Mas está longe. Jogo é jogo, Vilani. No papel é outra coisa. Um time claramente entrou muito mais ligado. E por isso está dominando o jogo. Ele partiu cedo demais. Subiu a bandeira. Ensina Romário. Mário Hermoso. Soares. Tira a bola na dividida. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Vai puxando o ataque. Pegou. Tem rebote. Gol. De um ataque ágil. Rápido. Mortal. Que contra-golpe foi esse, Caio? Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Carvajal. Perdeu a bola. Federico Valverde. Toca bem, acertando tudo hoje. Bom toque. Desce para o ataque. Chute bloqueado. Gomes recebe. Pega a partida para o gol. Gol. Da Esperança. Falta um. Parecia tudo perdido. Eles voltam para o jogo. Segue o lance. Foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. Soares com a bola. Deu a bola de presente. Dá para armar pela lateral. Para na zaga. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Bola de graça para o goleiro. Lance passível de expulsão. Ele era o último homem. A chance era clara. E o árbitro mostra o vermelho. Foi bem o árbitro. Pega a falta o goleiro. Sem dificuldade a bola dele. Valverde. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Para o gol. Gol. Para vibrar muito. Eles empatam o jogo. Como a menos. Vamos dar uma olhada de novo no lance. A jogada vem pela lateral. E o cruzamento para a área é perfeito. E aí ele pegou no ar. Sem deixar ela cair. Para acertar um belo voleio. Com a chapa do pé. E aí ele pegou no ar. É de em vicha. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Instantes finais no campo inimigo. Está empatado. Será que dá para ganhar? Frio. Desarma dentro da área. Quadrado. Abre na lateral. Lançamento pelo alto. Perigoso. Para desempatar. Atenção. Defende o Black. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Bola alçada. No tumulto. Para na marcação. Na hora H. Caio. Corte providencial. O gol estava certo. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola. Aí ficou fácil. Ansaldi. Bola bem enfiada. Que passe para o Gomes. Gol. No finalzinho do jogo. Com a menos. Eles passam a frente. Rafael Varane. Hakimi. Valverde. Futebol. O jogo coletivo. Está bonito de ver. Só no toque-toque, Caio. Está bonito, sim. Eles praticamente não erraram passes hoje. Mendy. Tocou mal. Direto na marcação. O árbitro vai dar mais um minuto. Apita ao árbitro. É falta. Na insistência descendo para o ataque. Pode ser a última jogada. Caiu o apete final. E vai ter clube.